Ajude-nos a contar essa história. Participe da construção do acervo do Centro de Memória do Ministério Público do Acre. Doe ou faça um empréstimo de fotos, filmes, documentos ou objetos que registrem em algum momento da instituição. Entre em contato pelo telefone 32125268 ou envie um e-mail para centrodememoria.mpac.mp.br. As peças doadas serão expostas com a identificação do doador e as peças emprestadas serão reproduzidas e devolvidas nas mesmas condições. Ministério Público do Estado do Acre. Você também faz parte dessa história.